E aí, belezinha? Natal, assiste o neguinho, e a Sandra da Farmácia falou que eu não respondo os comentários. Sandra da Farmácia, eu não respondo porque não dá, farmácia, eu tô na correria aqui, mas eu tô lendo sim, tá bom? Sandra da Farmácia e Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, né? É, Natal. Ó, hoje de manhã, peraí, não sei pra que eu vou fazer vídeo da coceira, hoje de manhã eu tava vendo os comentários do meu vídeo, e tava indo pra dormir, já vi o comentário. Um rapaz passou um link de uma menina que tá pedindo uma ajuda nos dentes e tal, que tá com os dentes zoados, que ela precisa de uma força da galera aí e tudo. E eu fui dormir muito emocionado com aquele vídeo, por quê? Porque eu já vi, já passei por bastante dificuldade, entendeu? E eu lendo os comentários, as pessoas tiram sarro, zoando, sabe, dando desgraça, e arrumando desculpa, que não querendo ajudar e tal. E eu já passei muita dificuldade. Eu já, como eu já disse, já, bom, tem dia que tem que passar, mesmo que vontade de comer um cachorro quente, e não tinha quem nem pedir, não tinha nem esperança de alguém que podia me dar um cachorro quente. Porque meu pai sumia. Minha mãe, coitada, ela corria atrás do arroz e do feijão, entendeu? Pra ela, tivesse arroz e feijão já tava bom, então a gente não tinha mais, a gente não tinha por onde, a gente não tinha nem esperança de pedir que comer um cachorro quente. E do outro lado também, depois de um certo tempo, eu gastei muito dinheiro na gandaia, na cachaça, com putaria pra rua, sendo um dinheiro que eu poderia estar ajudando bastante gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as vidas tem, a nossa vida tem altos e baixos. Então, o que adianta? Não adianta você ficar olhando, reclamando, ah, mas não sei o que, não sei o que. Ou ajuda, ou não ajuda. Porque não custa nada fazer esse vídeo pra mim, e ajudar ela com uns 100 reais, 50 reais, não custa nada ajudar a moça. E vou ajudar, claro. Esse vídeo, eu faço esse vídeo agora, 5 minutos, pelo menos 500, 600 pessoas vê esse vídeo, algumas pessoas compartilham, e talvez apareça com mais pessoas que podem ajudá-la. Vem aí, que dificuldade que tem de mal nisso? Ah, neguinho, mas você quer promover o seu canal. Logo, se eu me desse uma força, seria melhor ainda. Claro. Mas, o que é a questão? O que é a questão? A questão é que muitas vezes as pessoas têm dinheiro, só que elas não têm esperança. Entendendo, entendendo. Elas têm dinheiro, mas não têm esperança. Como assim? Vou te dar um exemplo do seguinte. Nosso maior mestre aqui na Terra, todo mundo sabe, que é Jesus Cristo. Cristo é o maior mestre. Até pra você que não é cristão, você tem que ir na escola, muitas vezes, só... E esse prédio aqui, é da onde? É de... Ah, lá do Egito, de 300 e pouco. Daí alguém vai perguntar pra ele, pra você assim, antes ou depois de Cristo? Daí você vai ter que falar, sendo cristão ou não? Depois de Cristo. Ou se for antes, antes de Cristo. Então, Cristo veio, além de trazer o ensinamento a Deus, ele ficou perpetuado na Terra. Entendeu? Não tá entendendo? Você é obrigado, há algum tempo na história, a falar de Cristo. Seja na data, ou seja de qualquer outra coisa. E o que ele nos ensinou? Ele nos ensinou o seguinte. Você lembra de Judas Iscariotes? Aquele que traiu Jesus. Ele... Você sabe que ele é o responsável por carregar a bolsa do dinheiro. Jesus sabia que ele ia trair. Sabia que ele roubava. Porque no Evangelho tá escrito. Jesus, num dia, falou assim, ó... Alguém aqui vai me trair. E ele sabia que Judas, além de ser ladrão, roubava o dinheiro da bolsa. E ele confiava essa bolsa em Judas. Mas, rapaz, sabia que ia trair. Sabia que era ladrão. Porque deixava a bolsa. A bolsa com o Judas. Ele deixava. O Judas tinha o dinheiro. Tinha o dinheiro. Mas só que ele não tinha esperança. É o que eu explico. Espera só um pouquinho. Chegou na hora que ele foi trair Jesus. Ainda por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Ele traz Jesus para uma moedinha. O que aconteceu? Quando Jesus morre. Ou... Os discípulos vão seguir as suas funções. Na qual eu tava sendo disciplinado para seguir as funções. Os discípulos vão. Vão sem dinheiro. Mas vão cheio de esperança. E Judas, o que ele faz com aquele dinheiro? A dinheiro que ele roubava. A dinheiro que ele era... A que ele administrava do colégio apostólico. E o que ele faz com o dinheiro que ele recebeu? Nada. Ele simplesmente caiu do barranco e se matou. E contra a partida. Pedro, João, aquele povo todo. Eles carregavam esperança. Esperança. Ele chegava. Ele viu uma pessoa assim. Tarete, quieto, endemoniado. Em nome de Jesus. Está liberto. Saia demônio para todo canto. Ninguém mais achava-se para o demônio. Vem pessoas paralíticas. Pessoas aleijadas. Pessoas que não conseguiam ler. Não conseguiam ver, enxergar. Ele... Em nome de Jesus. Está curado. A esperança estava com os discípulos. Isso que Jesus ensinou. Ó, se quiser dinheiro, pega o dinheirinho aí. Se quiser roubar, rouba também. Sabe que esperança não, né? Que esperança é só para alguns. Até Paulo. Para você ter uma ideia. Paulo, ele chegava, que veio depois de Judas. Quando ele ia pregar, fazer umas coisas, juntar um monte de gente, ele começava a orar para todo mundo. Não dava conta. E muitas vezes ele estava suado e ele pegava o lenço e secava a testa dele. Isso é que... Isso se você ler a Bíblia, você vai ver. Secava a testa. Os caras já juntavam o lenço dele. Porque quando alguém pegava o lenço de Paulo, levava em algum lugar, ou em algum demoniado, alguma pessoa que estava doente, só o fato de passar o lenço na outra pessoa, a pessoa já era curada. Isso não é convergem de neguinho. Isso é Bíblia. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes têm dinheiro, só que elas não têm esperança. E muitas vezes você ajudando também com 5 reais, com 10 reais, 100 reais. Para cada um ter um valor, cada um pode dar um valor. Está mesmo compartilhando um vídeo da moça, ou meu, sei lá. Você vai estar aí passando esperança para alguém. Entendeu? Não é o valor do seu dinheiro que vai ser importante. Mas a esperança. Isso aí é mais importante em qualquer valor que você pode ajudar. Belezinha, neguinho? Eu não vou falar mais que o vídeo estava cumprido. Só que eu vou deixar aí o link da moça, que eu estou falando, desse negócio aí do dente dela, aqui na descrição. Dá uma acessada na moça, se puder ajudar ela também aí. Ter o negócio da conta dela aí. Dá uma força aí, compartilha esse vídeo aí. Eu nunca peço para você compartilhar vídeo e tudo, mas... Se quiser, compartilha esse vídeo aí, ajuda essa moça aí. Eu também vou fazer a minha parte aqui. E tamo junto, tá bom? Esperança pra galera, parceiro. Tchau.